Olá, eu sou Gabriele Brollo Salomone, professora na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, professora de Educação Física na Escola Rosário de São Francisco. Nesta quarentena, o grupo de professoras de Educação Física da escola, com apoio da direção, resolvemos propor atividades físicas para toda a comunidade escolar, além das aulas regulares. Reconhecendo a necessidade de tornar esse momento de isolamento social um pouco mais leve e mais divertido, e também sabendo de todos os danos que causa as pessoas a falta de socialização e de atividade física, foi proposto, então, através de vídeos nas redes sociais da escola e nos grupos de WhatsApp de cada turma, desafios para toda a família realizar junto com os nossos alunos. Essas atividades eram destinadas a todas as faixas etárias e envolviam dança, envolviam brincadeiras, atividades que desenvolvam habilidades motoras, jogos de estratégia, uma infinidade de atividades, todas elas voltadas para envolver a família toda e para que todas as pessoas se movimentassem. Obtivemos resultados bastante positivos com essas atividades, com esses vídeos, uma grande adesão por parte das famílias e a participação das famílias foi algo essencial para darmos continuidade nesse projeto. Esse é um esforço que está rendendo bons frutos tanto para nós, professores, quanto para a escola e isso nos deixa imensamente orgulhosas e muito motivadas a cada vez criar... Oi, pessoal! Tudo bem? Para essa atividade, você vai precisar colocar uma bola dentro de uma sacolinha plástica. Pode ser substituída essa bola por uma toalha, por algum objeto ou uma almofada, o que você tiver em casa para que seja o peso dentro da sacolinha, para que ela gire de uma forma melhor. Peça ajuda de um familiar para que ele gire essa corda e o seu objetivo é fazer com que todos os objetos que estejam na volta sejam apanhados e traga de volta ao ponto inicial do jogo. Você pode estar colocando outros obstáculos no percurso. Caso você venha a ser tocado pela bola, devolva o objeto e tente novamente. Você só poderá pegar um objeto de cada vez. O seu familiar pode estar alternando a forma de girar a corda, passando mais próxima do solo ou mais alta. E agora, vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Aê! 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 Aê!